eu falei que eu ia melhorar a estrutura quem tava na live da manhã sabe que eu falei que eu avisei porque eu tava gravando aqui com a câmera do notebook não tava tão boa agora tá muito melhor botei aqui o celularzinho pra pra conseguir fazer vídeo numa melhor qualidade de áudio, numa melhor qualidade de vídeo e a gente tá aqui pra falar o que a gente já falou na live da manhã mas como nem todo mundo viu acho legal a gente repercutir a nota da Fanáticos a maior organizada do Atlético ela se manifesta mais uma vez em relação a esse momento que o clube vive na segunda no segundo semestre de 2023, é a segunda nota que a Fanáticos ela emite via suas redes sociais e acho importante a Fanáticos ela tá se comunicando ela tá cobrando o clube ela tá questionando o clube eu acho que em muitos momentos a diretoria do Atlético ela tá numa zona de conforto muito grande e você ter a Fanáticos como esse órgão questionador é importante assim tá pesquisada aqui então a gente vai ler alguns questionamentos que a Fanáticos trouxe acho legal mas mesmo não concordando com todos os questionamentos já deixo claro isso mas a gente vai pontuando vou pedir pra você deixar o like se inscrever no canal a imagem tá boa tá de qualidade vamos começar aqui na primeira na primeira pergunta que eu acho uma pergunta muito pertinente também número 1 são 6, 7 perguntas e até mais mas pergunta de número 1 6 perguntas alguém fiscaliza acompanha observa dá aval pra contratações e negócios feitos pelo senhor Alexandre Matos cara eu acho tem 3 pontos nessa pergunta que eu acho importante dizer o Alexandre Matos é CEO do Atlético então assim não vai ser um cenário onde o Alexandre Matos vai ter muita gente acima dele o Alexandre Matos já é de um cargo muito alto quem tá acima do Alexandre Matos é o Petralho ponto acompanha observa dá aval pra contratações do Alexandre Matos é importante relembrar que o Atlético ele tem um departamento de scout nesse departamento de scout nesse departamento de mercado existe uma comunicação direta em relação a pessoal da análise de desempenho do clube do pessoal da comissão técnica do clube o Alexandre Matos é uma parte de um negócio óbvio que pode ter um negócio ou outro que parte mais do Alexandre Matos pode mas existe todo um processo nada no Atlético mesmo em um ano onde as coisas parecem estar mais desorganizadas nada no Atlético funciona de maneira aleatória e é importante dizer isso dois como o clube como colocar o clube entre os grandes buscando apenas estruturas e não planejando tido aí já tá numa parte de pergunta que eu não concordo pra estar entre os grandes também precisa de estrutura por exemplo eu vejo muita gente fazendo piada da parceria com a Jacks é uma parceria foda o Atlético ele só foi campeão nas últimas temporadas porque tinha estrutura diferente dos outros clubes do futebol brasileiro é um carro-chefe do clube é algo que diferencia o clube de outros concorrentes do futebol brasileiro é importante falar não uma coisa ou outra uma coisa leva a outra a estrutura é uma ponte até os títulos a estrutura não é uma oposição aos títulos 3 pergunta de número 3 vou dar um gole d'água aqui por que investir em jogadores em fins de carreira e com prazo de saída e não investir em um treinador de verdade eu não gosto desse termo treinador de verdade porque eu acho que o Wesley é um treinador de verdade a questão do Vidal parece ter sido muito mais uma questão de relação com o André Cury muito pela questão do Vitor Roque do que propriamente dito uma questão ah vamos trazer o Arturo Vidal mas ao mesmo tempo é um elenco do Atlético que perdeu muitas referências perdeu muitos jogadores cascudos que dão uma sustentação muito importante pro vestiário então você ter jogadores mais experientes faz sentido e vou falar novamente uma coisa não significa não tem ligação direta sabe o Atlético ele não tirou a grana do investimento em treinador pra botar em jogadores experientes que podem ter seu ponto negativo podem ter seu ponto positivo o Atlético não investe em treinador porque ele acredita que a política que o clube optou de revelar treinadores é o melhor pro cenário que a gente encontra hoje no futebol brasileiro repito não é uma coisa ou outra não são opositores tá se o Atlético não tivesse contratado Bruno Pérez se o Atlético não tivesse contratado Vidal ele não teria contratado um outro treinador 4 qual a opinião da diretoria com as atitudes do Wesley Carvalho que alcança que vocês alçaram a treinador do clube com diversas falas que não condizem com a realidade sempre com ar de soberba e arrogância inclusive desvalorizando a base acho que não precisa da declaração do Wesley pra perceber que a base do Atlético ela tá sendo incapaz nas últimas temporadas ponto é sobre as declarações de arrogância eu não não sei o que eles estão falando então é é difícil opinar sobre 5 quando vão aceitar receber a torcida barra torcedores pra uma conversa pra que a gente possamos criar um ambiente favorável nessa reta final de campeonato isso eu acho maneiro isso eu acho maneiro se realmente a intenção da Fanáticos é até fazer um protesto até se manifestar de maneira cobrando o clube e tendo um contato direto com a diretoria com os jogadores eu acho legal eu não acho legal porra ficar quebrando o carro ficar porra xingando o jogador mas assim se a diretoria da Fanáticos que é uma torcida que apoia que é uma torcida que tá do lado do clube se manifesta em pró do clube nesses 12 jogos finais a gente já falou que é um grande desfalque a Arena da Baixada é ser um estádio frio se a Fanáticos se comprometer a apoiar até o final eu acho foda eu acho que assim a gente teve uma fala recente do Eric falando sobre a importância da torcida e tudo mais eu acho que em muitos momentos o elenco do Atlético os jogadores do Atlético estão distantes do do seu torcedor da cabeça do torcedor do atleticanismo de verdade então se tiver algum movimento que possa aproximar isso eu acho maneiro pra caralho 6 por que não buscar ações que visem aumentar o público nos jogos em casa que restam 2023 isso é uma crítica de marketing fodida isso aí tem a ver com preço médio é uma crítica de marketing complicada porque tu vai botar um ingresso promocional sei lá 10 reais tu faz com que o sócio torcedor olhe pra aquilo e fale não vale a pena ser sócio torcedor então assim precificação do esporte como um todo é uma precificação exacerbada é uma precificação elitista é uma precificação excludente eu concordo com isso tudo mas isso precisa ser pensado talvez no começo da temporada uma ação de um sócio pode levar um ou outro pode ser mas imagina se os 40 mil sócios querem levar alguém em Arena da Baixada não tem 80 mil lugares sabe ah mas nem todos os sócios vão mas beleza você não pode garantir quais sócios vão quais não vão entende então isso aqui eu entendo ser mais difícil apesar de achar que por exemplo o preço de 200 reais é excessivo às vezes até 300 reais acho que que essa proximidade do torcedor com o Atlético ela ela deveria acontecer mais ela deveria ser repensada ela deveria ser reavaliada pela diretoria do clube repito eu acho que o momento pode ser de cobrança eu acho que o momento pode ser de questionamentos eu acho que questionar nunca vai ser errado mas eu quero muito ver a Fanáticos ao lado do Atlético como sempre teve a torcida do Atlético até em momentos bem piores do que esse sempre teve ao lado do Atlético então é um sentimento também de beleza cobrança existe mas vamos junto porque a gente precisa da Fanáticos ao lado a gente sabe que é a voz mais ativa dentro da Arena da Baixada então se eu gostei da nota de maneira geral alguns questionamentos eu acho que não fazem tanto sentido mas eu gostei da nota de maneira geral acho importante ter esse tom de cobrança acho importante passar também para os jogadores e para a diretoria e para a comissão técnica que não está tudo bem não está tudo bem existem milhões de maneiras da gente se aprofundar os problemas da temporada e entender porque não está tudo bem mas não está tudo bem e acho que a Fanáticos ela deu um recado e até se tiver uma manifestação presencial eu não vejo muito problema sempre com respeito sendo civilizada tem agressão física sendo pacífica mas acho que nesse ponto não vai ter nenhum grande problema não valeu pessoal tamo junto é nóis forte abraço espero que tenham gostado da estrutura eu gostei dessa câmera que tem mais mas que tem mais que tem mais Tá bom.